Música Foi um primeiro semestre de muito trabalho e de muito debate político. Uma pauta nacional discutindo a reforma política, discutindo os rumos da economia brasileira. Isso se refletiu no parlamento da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos às vésperas das Olimpíadas, há muita apreensão com os investimentos, a possibilidade de consolidar esses investimentos na cidade do Rio. Nós atuamos fiscalizando intensamente não só as obras que estão em curso, mas essa preocupação orçamentária. Além disso, eu assumi a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal e buscamos realizar nesse primeiro semestre um debate que garantisse a defesa da vida, um debate em relação à redução da maioridade penal, que nós entendemos que não é uma solução para o Brasil. A gente precisa de mais educação, de menos presídios. Nós buscamos fazer um debate em relação a uma cidade sustentável, a sustentabilidade socioambiental. Eu estou presidindo a Comissão Especial que estimula a utilização da energia solar. Estou discutindo e realizamos diversos debates e audiências, discutindo a importância do Rio de Janeiro com o privilégio que a natureza nos deu. O Rio de Janeiro, às vésperas da Olimpíada, avançar em políticas sustentáveis. Chegamos a aprovar um projeto que, para a venda de cada automóvel na cidade do Rio de Janeiro, tem que se plantar uma árvore. E, por último, fechando o semestre, que diz respeito à nossa atuação, nós iniciamos na casa a CPI das Bikes, que visa estimular a utilização da bicicleta, dando garantias de segurança em trânsito, nas ciclovias, mas, fundamentalmente, estimular o modal bicicleta, que é o modal sustentável. Cada bicicleta na rua é um carro a menos que a gente tem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL